Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Volta às aulas. A partir de hoje, 80% das escolas particulares de Porto Alegre começam o ano letivo. Já as escolas estaduais retornam no dia 29. E como se não bastasse, alta no preço do material escolar, quem precisa comprar uniforme também tem que enfrentar um novo aumento. É que o preço desses artigos está cerca de 10% mais caro em relação ao ano passado. Tecidos no corte, máquinas de costura a todo vapor. Desde setembro, o setor de uniformes escolares vem ampliando a produção para atender ao aumento da demanda de início de ano escolar. Só que camisetas, abrigos e bermudas com os logotipos das escolas particulares de Porto Alegre estão em média 10% mais caros do que no ano passado. Os fabricantes atribuem aos insumos, muitos com fios importados, mas principalmente a mão de obra, que precisa ser especializada. A gente tem que fazer treinamento do pessoal normalmente, porque ninguém vem sabendo trabalhar, tem que chegar aqui e a gente tem que ensinar um pouco. E isso torna o trabalhador um pouco mais caro? Mais caro também. A dica natural seria pesquisar preço, mas este outro lojista chama a atenção. Uniforme de criança sai e volta da máquina de lavar praticamente a cada uso. Dois ou três reais de diferença podem sair caro, quando não se leva em conta a qualidade. O corte tem que ser todo ele padronizado, porque se perder um pouquinho, se ele ficar um pouquinho atravessado, certamente ele vai distorcer na primeira lavagem. A Thais chegou na loja hoje com os meninos prontos para experimentar os modelos. Os filhos Davi, de três anos, e Miguel, de quatro e meio, estão mudando de escola e precisam de um guarda-roupa escolar totalmente novo. No duelo, custo e benefício. É óbvio que tem um custo grande, ainda mais para dois, mas eu vou dizer assim, quando tu pensa na praticidade e na questão da igualdade, todos estão vestidos do mesmo jeito, eu acho que compensa. Em 2016, mais de 24 mil crianças vão frequentar o ensino infantil nas escolas municipais e instituições conveniadas de Porto Alegre. Este ano, atendendo a exigência do Plano Nacional de Educação, pela primeira vez, é obrigatório a matrícula das crianças que têm de 4 a 5 anos de idade. A criançada já está na escola, e cada vez mais cedo. Conforme o Censo Escolar de 2013 do Ministério da Educação, 46% dos alunos brasileiros do ensino básico frequentam instituições públicas municipais. A educação infantil é de responsabilidade dos municípios, que neste ano, devem cumprir o prazo do Plano Nacional de Educação de ter 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola. Esta mãe acredita que frequentar a escola antes dos 6 anos traz benefícios para o desenvolvimento do filho. Na minha casa, eu também tenho crianças que não frequentam, e o desenvolvimento dele é 100% perto das outras. A fala, na criatividade, sabe, agora ele está indo para o último ano, está se despedindo agora, indo para o Jardim B, e com certeza vai entrar na primeira série, já bem desenvolvido. Em Porto Alegre foram disponibilizadas mais de 24 mil vagas para alunos de 4 a 5 anos e 11 meses. Nesta escola do bairro Cavalhada, 51 alunos que já frequentavam a instituição já retomaram as atividades. Os novos alunos chegam no dia 29 de fevereiro e passam por um período de adaptação. As escolas de educação infantil funcionam durante 11 meses e a maioria atende por um período de 12 horas diárias. A lei estabelece também que a educação infantil seja organizada com carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por pelo menos 200 dias letivos. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura trabalha desde 2005 para cumprir as metas e conta com 42 instituições próprias e 220 conveniadas. Teremos mais instituições inaugurando agora em março que estão preparadas para atender a demanda da cidade em pré-escola. Os pais que perderam o prazo de inscrição devem ir até a Secretaria da Educação para ajustamento de matrícula. A SMED fica na Rua dos Andradas, 680. O atendimento ocorre no sétimo andar. Alunos das escolas gaúchas vão aprender como combater o Aedes aegypti. O Pacto da Educação contra o Aedes, um programa que envolve as três esferas do governo e o exército, vai ser implantado nas escolas a partir de março. O mosquito é causador da zika, da dengue e da chikungunha. O Estado monitora os números das doenças. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou o número de casos das três doenças provocadas pelo mosquito. Em 2015, 1.279 casos de dengue foram confirmados. Em 2016, 102. A febre chikungunha teve cinco casos confirmados em 2015 e nenhum em 2016. E o zika vírus não teve notificação em 2015, mas confirmou uma este ano. O Rio Grande do Sul tem casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do Estado, apenas de dengue. Nas primeiras semanas deste ano, a doença teve aumento de 700% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de suspeitas do zika vírus é considerado estável. 49 aguardam o resultado de exames. Isso significa que a nossa população de mosquitos está crescendo, nós estamos tendo mais pessoas com dengue e, felizmente, nós ainda não temos a circulação do zika vírus no Estado do Rio Grande do Sul. A ação efetiva nas escolas está prevista para o dia 4 de março, quando os alunos estiverem em sala de aula e receberem orientação de como prevenir focos do mosquito em casa. Somente a rede estadual de ensino vai mobilizar cerca de um milhão de alunos. Estamos todos unidos frente ao mesmo tema, frente a uma mesma questão. Vamos fazer uma campanha junto? Vamos. Mas temos que nos preocupar com a saúde pública, com as políticas públicas para a saúde no Brasil. Fazer, na prática, o combate ao mosquito na casa do aluno, envolvendo a sua família. Com isso, nós vamos multiplicar os agentes de combate ao mosquito e pretendemos chegar em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Aulas sobre como combater o Aedes aegypti. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde está promovendo palestras com a comunidade para tirar dúvidas e orientar a população sobre as formas de evitar a reprodução do mosquito. Hoje, em quarta-feira, tem capacitação das 2 às 4 da tarde no Auditório da Vigilância, na Avenida Padre Cacique, número 372, zona sul da capital. Interessados podem se inscrever pelo telefone 3289-2400. A tarde será de sol com algumas nuvens em Porto Alegre. Não deve chover, faz 33 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o tempo também fica parcialmente nublado. Entre a mandaí, nebulosidade variada e possibilidade de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Máxima de 31 graus. Passagens mais caras. As novas tarifas do transporte coletivo de Porto Alegre já estão valendo. O reajuste anual elevou de R$ 3,25 para R$ 3,75 o valor da passagem de ônibus. E as lotações também tiveram aumento de preço. Quem começou a semana pagando mais caro para pegar o ônibus, reclamou que o aumento de R$ 0,50 está pesando no bolso. Um absurdo, né? Para a gente vir bem nos horários de pique, o ônibus lotado, não poder passar da roleta é horrível. Um absurdo. Eu não concordo. Eu acho que é muito cara a passagem. Para muitas pessoas que não têm condições, isso dificulta muito, né? A fórmula para chegar ao novo valor estava prevista no edital de licitação do transporte coletivo. O dissídio dos rodoviários impactou no reajuste. 47% do preço da tarifa corresponde ao salário da categoria. O índice de inflação também foi considerado no cálculo. Não é o principal responsável, é o único. Quando houve a licitação, lá no meio do ano passado, ninguém imaginava que a inflação se acelerasse dessa maneira. Mas, infelizmente, ela se acelerou e o IPCA, que é um dos índices que tem menor repercussão de índice inflacionário, ele subiu bastante também. Nós, hoje, temos a cada 100 pessoas que usam o transporte coletivo, 33% não pagam tarifa. E isso acaba gerando um custo adicional em cima da tarifa de R$ 1,23. Ninguém quer terminar com as gratuidades. Agora, temos que rever algumas questões importantes. Porto Alegre, hoje, tem o maior índice de gratuidade do país em termos de usuários do transporte coletivo. Outro fator que influenciou no aumento da passagem é a necessidade de implantação de ar-condicionado em pelo menos 25% dos ônibus, definida pelo orçamento participativo. A renovação de cerca de 18% da frota já contou com isso. São 296 novos ônibus pelas ruas de Porto Alegre. A grande maioria para a reposição de veículos antigos. Do total, apenas 15 estão sendo realmente somados à frota. A ampliação atende a um dos requisitos da população, que é de reduzir a lotação no sistema de transporte público de 6 para 4 pessoas por metro quadrado. Segundo a EPTC, até fevereiro de 2018, a capital contará com 72 novos ônibus. Céu parcialmente nublado. E uma pequena chance de chover em Caxias do Sul faz 29 graus. Mesma condição em Passo Fundo, onde os termômetros marcam 30 graus. Nebulosidade e possibilidade de chuva também em Ijuí. Máxima de 32 graus. Veja daqui a pouco. O rodeio de caminhões busca reduzir índice de acidentes e valorizar a direção defensiva. E em instantes, mudança nas tabelas da farmácia popular eleva preço de medicamentos para os consumidores. Máxima de 32 graus. O sol aparece entre nuvens em Uruguaiana. Pode chover à tarde. Faz 35 graus. Clima semelhante em São Borja, onde os termômetros marcam 34 graus. Em Alegrete, céu parcialmente nublado. Também há risco de precipitação. Máxima de 35 graus. Uma mudança na tabela de preços dos medicamentos do programa Farmácia Popular está causando prejuízo para os consumidores. É que o valor total dos subsídios pagos pelo Ministério da Saúde às farmácias credenciadas diminuiu, depois de uma revisão baseada nos preços praticados pela indústria e que estariam menores do que há um ano. Mas nas farmácias, o preço dos remédios ainda não caiu. Tem paciente pagando até 300% a mais em produtos de uso contínuo. 90% das 750 farmácias no estado estão no programa Farmácia Popular. Mas o número pode cair. O governo reduziu até 50%, o que paga por alguns dos medicamentos da lista. Uma revisão, segundo o Ministério da Saúde, já que os preços estavam mantidos há dois anos. E com o tempo, alguns remédios baixariam de valor. Mas os donos de farmácia reclamam prejuízo. Nesta, o Simvalip 20mg, por exemplo, é vendido por R$ 31,80. No Farmácia Popular, o governo cobre 30%, ou R$ 9,40. Ou a indústria baixa, ou o governo repassa mais, ou tira os impostos desses produtos. Não acontecer isso realmente vai trazer problemas. Eu não sei até quando as farmácias menores, as independentes, conseguiram se manter dentro do programa. Só que a conta também está mais cara para o paciente. É que no Farmácia Popular são gratuitos os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. Entre os demais, pode, parte do custo, ficar para o cidadão. Na lista, há medicamentos em que o governo federal paga de 30% a 90% do valor máximo de referência às farmácias. E esta diferença aumentou para o consumidor no último período, após a revisão do dia 12 de fevereiro. Está acontecendo uma diferença, eu posso te dar um exemplo de uma substância, a simvastatina, que é um redutor do colesterol. Ela teve um aumento de quase 300% na participação do paciente na compra desse produto. O Ministério da Saúde garante que manteve os percentuais, mas alerta que as farmácias podem aplicar a diferença até o limite máximo de outra tabela. A do preço de mercado, definido pela Anvisa. Por isso, há diferença de farmácia para farmácia. O fato é que a dona Tereza saiu hoje com a sacola mais cara. Parte por causa de um medicamento da farmácia popular, que custou 11 reais a mais. De 14 reais, agora eu tive que pagar 25. Tive que pagar com cartão, porque eu não vim preparada, né? Esses remédios a gente sempre ganha. Imagina outras pessoas que vêm lá, não sei de onde procurar esse remédio, têm que voltar porque não estão com os 25 reais na mão. Perfil dos Caminhoneiros Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte revela que no Brasil, a idade média deles é de 44 anos. A renda líquida mensal dos motoristas é de 3.900 reais. Já a frota de caminhões do país tem cerca de 13,9 anos. Os profissionais rodam aproximadamente 10 mil quilômetros por mês. São mais de 11 horas por dia na estrada. E a cidade de Canoa sediou neste fim de semana uma etapa brasileira do quinto rodeio de caminhões. A competição tem por objetivo estimular a direção defensiva junto aos motoristas de veículos que transportam combustível. O gigante das estradas tem que transitar com delicadeza. Manobrar com habilidade é o que conta. A gente tem que sempre preservar as nossas vidas e as vidas do próximo também. E fazer com que a nossa viagem seja perfeita do começo ao fim. Os condutores que participam do torneio não têm pontos na carteira. Essa é a norma. Porque o objetivo aqui é valorizar a direção defensiva. Com mais de 20 anos de estrada, o Sandro já passou por situações inesperadas. Uma das situações, já tive um carro freio bruscamente na minha frente. Mas eu, como estava vindo com uma velocidade incompatível e sempre preparado para uma situação inesperada, eu consegui controlar o caminhão tranquilamente. O grande desafio e o esforço das nossas transportadoras junto com os nossos motoristas é garantir que a cada dia eles façam o trabalho, façam o seu dever, evitando situações de risco, ou seja, picos de velocidade, freadas bruscas, acidentes. Mas a direção defensiva não depende só dos caminhoneiros. A categoria trabalha com uma frota envelhecida, reclama da infraestrutura das rodovias e boa parte dos condutores se sente pressionada a cumprir uma carga horária extenuante. É o que revela um levantamento realizado pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte. A vida de caminhoneiro não é fácil. Segundo a pesquisa, eles rodam em média 10 mil quilômetros por mês e trabalham por dia umas 11 horas. A gente que está na estrada dirigindo um veículo menor não tem noção da tarefa que eles cumprem diariamente pelas estradas levando toda a produção brasileira para qualquer parte do país. Aqui no evento a gente tem pessoas que vão dirigir caminhões como a Cláudia. Só para ver como é que é, né Cláudia? Tu já dirigiste antes um caminhão? Não, nunca dirigi um caminhão. Primeira vez. Está preparada para o desafio? Estou preparada para o desafio. A gente vai te acompanhar? Tá bom. Fez o ajuste do banco, colocou o cinto, tá? Cuidado agora com a operação do freio desse caminhão, que ela é muito sensível. E o acelerador também. A Cláudia está indo bem. Estou me sentindo ótima. É uma estabilidade, ele é alto. Mas caminhão é caminhão. Carro de passeio é outra coisa. Eu mal toquei, ele travou rapidamente. É outra forma, né, de veículo para dirigir. Completamente diferente. A etapa final do torneio dos caminhões está marcada para ocorrer em maio em Blumenau, Santa Catarina. O vencedor vai ganhar um carro zero quilômetro. A companhia aérea azul anunciou que a partir de maio vai começar a voar entre Porto Alegre e a capital Uruguai, a Montevidéu. O percurso sem escalas deixou de ser oferecido por outras empresas na semana passada. O novo voo terá quatro horários por semana, nas segundas, quartas, sextas e domingos. A viagem em uma aeronave turbo-hélice com capacidade para 70 passageiros irá durar cerca de duas horas. O tempo fica estável em Santa Cruz do Sul. Máxima de 33 graus, mesma temperatura em Santa Maria, que terá tarde com pouca nebulosidade. Em Cachoeira do Sul, céu parcialmente nublado, não deve chover, faz 32 graus. Veja a seguir. Centro Estadual de Treinamento Esportivo reabre suas portas depois dos estragos do temporal de janeiro. E também avança o resgate do barco Cisnei Branco, que completou 40 anos no final de semana. Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Continuamos falando de esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do nosso Canal Aberto. Começamos o esporte falando do Caxias do Sul Basquete Banrisul, que tem partida importante nesta segunda-feira. A partida inicia às sete e meia da noite no centro de eventos da Festa da Uva. E a vitória contra o basquete cearense é fundamental para continuar na briga por uma vaga entre as oito equipes que vão disputar os play-offs no NBB Novo Basquete Brasil. Na Superliga Masculina, o Canoas Vôlei entra em quadra hoje e tem confronto direto contra o Minas Tênis. A partida começa às seis e meia da tarde em Belo Horizonte. E o Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia 2016 teve mais uma rodada neste final de semana. Realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, objetiva um incentivo à prática do vôlei de praia disputado em duplas, visando a integração social dos participantes. Já as competições acontecem no Parque Marinha do Brasil aos sábados. No feminino, Denise Margato e Simone Alves lideram o ranking. No masculino, o Circuito tem nas primeiras colocações Matheus Vier e Fernando Gravon. A etapa final ocorrerá no dia 5 de março. Em Bagé, o tempo será de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Faz 32 graus. Tempo firme também em Pelotas, onde os termômetros ficam na casa dos 30 graus. Em Rio Grande, pouca nebulosidade. Não há previsão de chuva. Máxima de 29 graus. Referência no turismo fluvial do país, o Cisne Branco permanece com dois terços da embarcação debaixo d'água. O trabalho para a recuperação do barco tem sido diário, desde o temporal do final de janeiro. Este ano, ele completa 40 anos de construção. Uma história que perpassa a vida de uma família de Porto Alegre, cujos descendentes lutam para que ele volte a flutuar. O ano era 1976. Uma empresa de turismo buscava uma opção diferente para atrair os visitantes de Porto Alegre. A ideia era mostrar a cidade de um novo ângulo. E foi assim que começou a construção do Cisne Branco na Ilha da Pintada. Adriane, filha de um dos fundadores da embarcação, lembra com carinho daquela época. Essa história toda, ela se misturou muito com a história da nossa família. Nós gostávamos bastante de ir para o estaleiro, eu, meus irmãos, para ver o que estava sendo construído. Aquele era enorme, era muito grandioso. E aí a gente ficava olhando, onde é que vai ser os banheiros, onde é que vai ser a cozinha. Hoje, é ela quem administra o Cisne Branco. Passaram-se 40 anos da construção e 38 desde que o barco começou a navegar. De lá para cá, o Cisne Branco conquistou o seu espaço no imaginário da cidade. Eu acho que o trabalho que se desenvolveu ao longo desses 38 anos de atividade é que fizeram dele um símbolo e que deu esse poder que hoje a gente está constatando que ele tem. Para Rodrigo, o Cisne Branco tem um significado especial. Ele promove festas com a temática anos 80. Algumas vezes elas são realizadas no barco, o que torna a experiência única. O Cisne Branco em si já é uma atração. A gente procura fazer pelo menos duas ou três por ano. E aí a gente intercala. Uma delas, por exemplo, a gente faz mais na questão do dia. Tipo, começando sete da noite e acabando meia-noite. Aí pega o entardecer, o pôr do sol. Mas o temporal do dia 29 de janeiro interrompeu as festas e os passeios. Com a força dos ventos, o barco bateu no cais. As janelas quebraram. A água que entrou fez ele perder o equilíbrio e virar. Agora o esforço é para resgatá-lo. Dos três andares, dois ainda estão submersos. O próximo passo é levantá-lo para que bombas possam retirar a água de dentro. O trabalho é delicado e não tem prazo para terminar. Mas a torcida é grande para que ele se recupere e comemore ainda muitos anos pela frente. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha para recuperá-lo e com a intenção de que o casco fique todo preservado para que ele possa realmente voltar a fazer parte do cenário do Guaíba e da cidade de Porto Alegre. Eu acho que a função do Cisne Branco, seja para balada ou seja para passeios, eu acho que a função do Cisne Branco é trazer alegria para as pessoas e mostrar Porto Alegre, às vezes até para porto-alegrenses mesmo, de uma maneira que a gente muitas vezes não enxerga morando aqui. A gente confia que vai ser assim, a gente vai estar lá dentro comemorando, dançando bastante. Depois de três semanas interditado devido ao temporal, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo reabriu as portas para a comunidade. Os espaços de lutas e ginástica estão liberados para as aulas. Também na pista de atletismo, as atividades estão 100% normalizadas. Hoje, inclusive, um curso de agentes especiais da SUSEP, marcado há meses, pode ser realizado. A maior avaria foi neste trecho da pista, que precisou ser totalmente refeito. É que parte do telhado da escola estadual Mané Garrincha danificou o piso. A escola fica praticamente dentro do centro esportivo e o trabalho ali também é intenso para a volta às aulas na próxima semana. O SET reabriu as portas hoje, depois de um intenso trabalho de retirada de mais de 200 toneladas de galhos e entulhos. Nós devemos agradecer muito a comunidade do atletismo, de todos os atletas, das entidades que contribuíram muito. E ao DMLU especial, senão nós estaríamos aí, foram em torno de 30 caminhões, tirando caliças e árvores que foram quebradas, tombadas. Enfim, hoje é um dia importante para a comunidade do atletismo e para nós particularmente. E quem sempre usa o espaço está voltando. Para a sociedade é um lugar muito importante, para trabalhar a saúde, para trabalhar a cabeça da gente, para a gente trabalhar e se divertir. E é maravilhoso o espaço que Porto Alegre não existe em Porto Alegre. Já o ginásio de esportes coletivos, como vôlei e basquete, continua interditado. O telhado, que já tinha perdido telhas no temporal de outubro, agora tem 40% do telhado danificado. E boa parte do piso terá que ser refeita. O próprio governador já determinou que a gente busque uma solução o mais rápido possível. E o secretário Costela empenhadíssimo com isso aí, em razão da problemática financeira que o Estado passa, sem sombra de dúvida, nós já estamos contatando com parceiros para ver a possibilidade de o mais rápido possível a gente poder devolver para a comunidade e centro esportivo aqui, que é muito importante. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.